A gente muda de assunto agora para falar sobre famílias do bairro Santa Rita, em Três Lagoas, que receberam uma ordem de despejo para desocupar uma área da prefeitura na rua 15 de junho. Acompanhe a reportagem. As famílias alegam que mora nesta área há anos. O terreno fica em um quarteirão na rua 15 de junho, nas proximidades da rua João Dantas Filgueiras, no bairro Santa Rita. O processo para reintegração de posse foi movido na gestão da ex-prefeita Márcia Moura e tramita na justiça há um bom tempo. Como houve tramitação em julgado, a prefeitura teve que cumprir a reintegração de posse. O advogado de alguma dessas famílias, Gilmar Garcia Tosta, falou sobre esta situação. Ali é uma ação de reintegração de posse. Ela já transitou em julgado, foi julgado em primeira instância, em segunda instância, tentaram até um recurso extraordinário, mas transitou em julgado e voltou para a comarca de origem. E na comarca de origem foi determinado o cumprimento, a chamada reintegração de posse. Isso é um fato. Os moradores me procuraram há algum tempo atrás e eu estudei todo o processo e vislumbrei a possibilidade de uma nulidade nesse processo e entrei com ação recesória no tribunal. Porque eu não sou advogado de alguns deles nesse processo originário. Eu nem conhecia esse processo. Eu só fui fazer uma análise e verifiquei que havia uma nulidade. E, de acordo com essa nulidade, eu entrei com ação recesória e tive agora o voto do relator, que marcou o julgamento, o voto do relator favorável a essa nulidade, é uma questão de ordem pública, é uma nulidade absoluta. E um outro desembargador acabou pedindo vista do processo e remarcou o segmento do julgamento para o dia 29 de outubro. Então, eu tenho muita esperança que um dos desembargadores siga o relator. Se seguir o relator, a ação anulatória vai suspender essa reintegração. E aí o processo vai começar de novo. E aí nós vamos ver a possibilidade de manter esses moradores. Mas, basicamente, é isso que aconteceu. Por se tratar de uma área pública, os moradores não têm direito ao uso capião, conforme prevê a legislação, mesmo residindo no local há bastante tempo. Mas, ainda assim, o advogado, Gilmar Garcia Tossa, entende que é possível reverter essa situação. A área pública não dá direito ao uso capião. O que está sendo discutido ali é a permanência deles no local, por ser uma questão, na verdade, uma questão social. E, depois da ação recisória, se o município quiser reinterar a ação reintegratória, e aí, naturalmente, vai ter uma outra estratégia e vamos rediscutir essa questão. Porque eu entendo que aquela área não é uma área ambiental. Tem uma galeria ali embaixo, e é verdade, mas essa galeria vai atingir ali 50 moradores, basicamente. E eu entendo, particularmente, que ali não se trata de uma questão ambiental. Mas isso a gente vai discutir lá na frente. O que a gente está pleiteando agora é a nulidade desse processo de reintegração de posse, porque teve vício insanável. É uma questão de ordem pública que nós descobrimos, examinando o processo, embora findo, embora já transitado e julgado, é possível a gente reverter através de uma ação recisória. O advogado das famílias explica que até o julgamento do novo processo, elas devem permanecer nesta área. Até o julgamento do novo processo, sim. Eu não sei qual é o interesse do município de reinterar essa ação reintegratória, se caso essa ação recisória seja vitoriosa no tribunal. Porque até agora nós temos o voto do relator, que optou por acatar a nossa tese, mas faltam dois desembargadores ainda para votar. Se a gente ter o voto de um desembargador, a gente forma a maioria e a ação está anulada e vai ter que começar do zero, vai ter que entrar com outra reintegratória, no caso o município, e os moradores vão se defender com as armas que eles entenderem necessárias. No período da manhã, funcionários da prefeitura com caminhões acompanhados de policiais militares foram até a área que pertence ao município para o cumprimento da reintegração de posse, mas a prefeitura suspendeu. Entendi de bom senso da administração, quero aqui até agradecer o advogado, o doutor Luiz Alberto, a gente tem os nossos embates jurídicos, o doutor Fábio também, os advogados do município que entenderam, é importante suspender por uma questão social, tem vários moradores ali, e aguardar o julgamento do tribunal. Se porventura o tribunal entender que é uma ação procedente, naturalmente vai manter os moradores lá até a reiteração ou não de uma nova reintegração de posse.